De 21 a 24 de setembro, a povoação de Arnelas, na Freguesia de Olival, acolheu a tradicional Feira de São Mateus, ou como também é conhecida, Feira das Nozes. O Terras de Gaia acompanha o início da festa, que é vocacionada aos produtos e vendedores locais. A nós, como é óbvio, não podia estar de fora, no entanto, os vendedores sentem alguma quebra por parte dos visitantes no momento da compra. Já foi uma feira muito boa, aqui estui, nem havia onde pôs, agora está, como se está a ver. Mas a gente, como eu, eu falo por experiência própria, tenho os meus fregueses já quase todos os anos certos, por esse motivo é que eu perco um dia de trabalho para vir para aqui. Isto tem andado muito ao para trás. A nível de dinheiro, pessoas a visitar, pessoas a comprar? Pessoas a visitar e pessoas a comprar isto. Agora a oferta há muita e pronto, os clientes vão se espalhando para outros lados. A festa das nozes, lá está, como tem aqui o fruto. Como é que as pessoas vêm aqui à procura das nozes? Isso é muito relativo, não é? Elas vêm, vêm ver, querem ver preços, querem provar, querem saber de que zona é que isto é, pronto. É basicamente isso. Mas compram depois disso tudo? Por vezes compram, por vezes provam só e vão embora. Mas tal como diz o povo, a acompanhar as nozes vem sempre o vinho. A feira de São Mateus não fugiu à regra, o sertão contou com vários vendedores que torceram o recém-vindimado vinho doce, mas também outras iguarias, como o mel. Eu acho que esta vez só se vier amanhã, mas eu acho que esta vez que tem pouquinha gente. Tem pouquinha. Já vendi alguns garrafões, já. E as pessoas vêm e provam? Provam e gostam dele e levam. Exatamente. Da minha produção, pronto, que é pequenina, mas pronto, é o que nós temos. A festa também permite às pessoas venderem os seus próprios produtos. Temos aqui o seu mel, temos ali também o vinho doce e as nozes. É importante que haja este tipo de iniciativas para as pessoas proporem os seus produtos? Exatamente, acho que sim, que é uma boa iniciativa para a gente apresentar os produtos que temos. Festas populares e comes e bebes andam sempre de mão dada. Na Feira de São Mateus, o Centro de Recreio Popular de Arnelas foi um dos responsáveis pela gastronomia e salienta a importância da festa na localidade. Isto para nós é importante porque dá um bocadinho de vida aqui à Feira de São Mateus, que é uma feira muito antiga e que estava com tendência a desaparecer e estas trasquinhas começam a dar alguma vida para ter algum movimento. Por outro lado, é importante a coletividade porque isto é uma fonte de receita para a coletividade subsistir ao longo do ano. O público também destacou a vitalidade que a festa traz Arnelas, mas salientam ainda a oportunidade de provar as iguarias gastronómicas. Desde quando eu era mais pequenino, isto era muito maior, sempre cheio de barracas aqui pela rua inteira. Houve uns anos que teve menos, mas agora acho que está outra vez a crescer esta festa. É a festinha da terra, uma feira conhecida. E é sempre bom, temos aqui o clube que não há de ir fazer as refeições durante todo o dia, tem animação durante os quatro dias que aí vêm. Exato, sempre interessante. Estou a gostar, a comida é boa e assim, o ambiente também, estou a gostar. O vinho está muito bom, está mesmo bom. Vá para casa depois também? Sim, ainda levava a minha mãe. Vemos, está tudo bom, está tudo bom para casa. E a festa de São Mateus tem que ter nozes, não é? Já compraram as nozes? Não, ainda vamos comprar para depois comer em casa. A feira de São Mateus conta com quase 300 anos de história. No entanto, o seu futuro corria risco, daí a decisão por parte da paróquia local de agregar a realização da feira à comissão de festas do Senhor do Triunfo. Carla Santos, responsável da festa, destacou os produtos artesanais como principal chamariz de sertão. São basicamente produtos artesanais, é nós, que é a rainha dos vendedores, e são produtos artesanais, é uma feira de todo tipo de artesanato também, e de todo tipo de produtos que possa imaginar. Também temos aqui, com muita tradição, já aqui é enraizado, digamos assim, é o prato típico que as pessoas vêm procurar muito, que é os rejões com as papas de serrabulho, o vinho doce, basicamente são essas coisas, as essenciais desta feira, não é? Para um dos pratos gastronómicos e dos produtos artesanais, a feira de São Mateus contou com atuações musicais que animaram durante quatro dias a zona de Arnelas. Obrigada.